Olá galera, meu nome é Alencar Berbanger, sou diretor de novos negócios na Sênior e essa semana a gente está participando aqui em Florianópolis do Startup Summit 2018 e hoje a gente está também lançando uma nova iniciativa da Sênior na área de inovação se chama Sênior Ventures isso nasceu da nossa experiência nos últimos quatro anos fazendo aceleração de startups iniciamos em 2014 o Inove Sênior durante esses quatro anos fizemos dois ciclos de aceleração investimos não só a parte financeira como econômica, o nosso tempo, nosso conhecimento para acelerar 16 startups dessas 16 startups, 4 foram investidas e aprendemos muito nesse ciclo aprendemos muito com o trabalho que a gente teve com os empreendedores com os negócios desses empreendedores e isso também transformou os empreendedores e também ajudou, está ajudando cada vez mais a transformação da nossa empresa da Sênior com todo esse aprendizado a gente percebeu que nós temos uma capacidade de auxiliar melhor as empresas, as startups que já estão num ciclo mais maduro de evolução já tem clientes, já tracionam, já faturam, já estão tracionando no mercado e nós estamos buscando nesse novo modelo do Sênior Ventures startups orientadas para fintechs e para HR techs nós temos já um objetivo nesse ano de 2018 investir em pelo menos uma ou duas startups e até 2022 fazer um investimento em 10 startups e por que isso? porque isso está muito conectado com o objetivo da Sênior de crescimento não só com o crescimento com as nossas competências mas também trazendo e nos unindo a competências de outros empreendedores no mercado que possam trazer cada vez mais soluções complementares para os nossos clientes e por isso então eu convido todos vocês que estão nesse fazem parte desse ecossistema de inovação no Brasil que nos procurem nós devemos lançar na semana que vem um site chamado Sênior Ventures então vocês podem pesquisar no Google podem nos encontrar podem fazer o seu deixar as informações de vocês que com certeza a gente vai buscar vocês trocar ideias e ver se a gente consegue juntos fazer com que vocês cresçam um grande abraço a todos e rumo aí pra frente